O que é o Brasil? DJ Favela, dezoitano RV Eletrofunk, especial Cifrão do Eletro, dois mil e vinte e um. DJ Favela, dezoitano RV Eletrofunk, especial Cifrão do Eletro, dois mil e vinte e um. Eletrofunk, especial Cifrão do Eletro, dois mil e vinte e um. DJ Favela, DJ André Oliveira. DJ Favela, DJ Eletrofunk, especial Cifrão do Eletrofunk, especial Cifrão do Eletrofunk. Rebostou os meus stories, tive que comentar Falei que era só fã, que a foto eu queria tirar Já quis me levar pra treta, eu fui pra cá, velho escondido Mas antes no camarim ele falou no meu Se eu pedir pra votar você deixa, hoje só você pode escolher Se o suco ao ouvido fala no meu nome, pede pra gente bater Se eu pedir pra votar você deixa, hoje só você pode escolher Se o suco ao ouvido fala no meu nome, pede pra gente bater Se eu pedir pra votar você deixa, hoje só você pode escolher